Por volta das 15 horas desta sexta-feira, o Corpo José Edilton de Souza Santos, de 42 anos, foi encontrado no Matagal, em um terreno baldio na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Muriti, aqui em Crato. Ele residia na rua Bela Vista, naquele bairro, e apresentava várias perfurações a golpes de punhal nas costas e no pescoço, além de uma pancada na cabeça. Este foi o primeiro homicídio do mês de março no Cariri e o quarto do ano aqui em Crato. Reginaldo Silva, para o Blog do Gesso.